Get in print Brasil Chiquinhas É melhor mudar de canal, não? Não interessa pra você, palhaço Sim, mas É que eu não gosto de filmes de terror e de fantasmas Metrôs Não, eu não sou metrôs Acontece que eu O mal, será que você quer ver o pequeno metal, isso mesmo? Cuidado, a p*** entrou Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, morô? FUDEU DE VEI FUDEU DE VEI E como é que não se esquece de comer todos os dias? Porque eu não tô nem aí E a senhora, por que se intromete? Porque eu não tô nem aí Não, eu não tô nem aí Não, eu não tô nem aí Sabe daqui, meu Sabe daqui, mano Só toma no seu c***, filho da p*** Ei, o que que cês tão fazendo aí? Não interessa Isso é problema meu O que? Podemos ver a m*** estará da sua casa Não, é que a Chiquinha tá falando das m*** que dão medo Não das vagabunda capivara Parada, dadas, dadas, dadas Arranho Ah, já, cê, 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 já Ainda bem que o filme estava no comecinho Que que bom Eu acho melhor a gente ver os desenhos Não, Chaves, vamos ver o pica-pau Não, os desenhos O pica-pau Vamos ver Levante a mão quem prefere o Pica-Pau! Haha! Eu! Eu! Ok, 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 tá bom! Agora levante a mão quem prefere ver o desenho... Eu! PASCA! Que? O que? Não seja puta! E o que é que você prefere assistir, hein, coisinha fofa, meu amor? Eu vou pôr no canal do Jutaria! CHEIRA! É bom não esquecer, hein? Que estão na minha casa do Jutaria! Portanto, vamos ter o programa que eu quiser e o bosta que me der já tem! É você que escolhe o meu! O número que eu quiser? Sim! O que quiser, sim! Sete! Oito! Oito mil! Ganhei! Haha! Pica-Pau! Ainda bem que não foi em traje de banho! Oito mil! Transcrição e Legendas Pedro Negri